A Mavislane morava neste apartamento em um condomínio no bairro Sagrado Coração, na zona sul de Juiz de Fora. O residencial Araucárias faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Este ano, o apartamento dela já foi invadido duas vezes. Nem mesmo as grades de proteção impediram a ação dos bandidos. Pela janela de frente, levaram meu bujão de gás, levaram DVD, levaram TV, reviraram outras coisas, me levaram quase tudo que eu tinha dentro de casa. Mesmo com grade, eles entraram no meu apartamento. Incrível. Ela paga cerca de R$ 150,00 de prestação do apartamento, além de R$ 90,00 só de condomínio. Não tenho segurança nenhuma. 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 E você vê que é um lugar principal, onde todo mundo passa e ninguém sabe o que aconteceu. E a gente pergunta aos vizinhos, os vizinhos apenas falam. A gente só escutou um barulho. Eu tenho que trabalhar para me pagar a conta. Porque a minha conta mesmo do mês já chegou aqui. Como é que eu faço? A Mavislane, com medo, teve que voltar para a casa dos pais. Mesmo eu vindo morar aqui com o meu irmão e a minha cunhada, não deu para eu ficar aqui. Se eu conseguir trocar o apartamento de lugar, outro bairro, a minha vontade é isso. O residencial Araucária já coleciona ocorrências policiais. Só este ano já foram mais de 47 registros e pelo menos 4 de furtos. No primeiro semestre do ano passado, o número foi bem maior. Mais de 100 ocorrências. Foram implementadas operações, blitzes, abordagens. Inclusive foram efetuadas prisões. E o número do ano passado para este ano reduziu em 60%. A tenente da Polícia Militar informou que o patrulhamento é feito na área externa do condomínio. Mas a polícia orienta os moradores para as práticas que devem ser tomadas dentro do residencial. Alugou um imóvel ou comprou, é verificar a questão das fechaduras. Se houver possibilidade, trocar essas fechaduras. E ter um bom relacionamento com o vizinho. Porque o vizinho é a primeira pessoa que vai socorrê-lo em caso de urgência. E sempre que houver necessidade, pode contar com a Polícia Militar.